Vamos lá, Rinatinha! Vamos pra mais uma aventura! Bom, Rinatinha, hoje eu e você temos uma missão aqui no mundo da Turma do Vidote, tá bom? A gente precisa fazer alguma coisa pra deixar os nossos papais muito felizes, beleza? Tá bom, Narudinho! É, então o que a gente vai fazer? Uma coisa muito legal que faz tempo que o meu papai tá querendo é isso aqui, ó. Vou te mostrar agora. Você vai ver que eu não tô pra brincadeira, olha. Olha só isso aqui, vem cá, Vi. Eu tenho aqui essas lajes e eu vou fazer um negócio que vai deixar meu papai muito feliz, Rinatinha. E olha só, galerinha de casa, se eu fosse vocês eu já ia deixando o likezão, e ia se inscrevendo no canal, ativando sinodificação pra gente conseguir bater a marca dos 2 milhões de inscritos aqui no canal, beleza? A gente já conseguiu 1 milhão e 300 juntos, o que é 700 mil? Vamos que vamos, galera! Eu confio em vocês! Bora lá, ó. O meu papai, ele tá querendo fechar tudo isso. Então, é o seguinte, Renatinha, você fica aqui embaixo me falando se eu tô fazendo certo ou errado, beleza? Porque, enquanto isso, eu vou estar lá em cima do telhado como um bom Naruto pra mostrar pra todo mundo que eu sou um Narutão. Eu sou um Narutão! Eu só não tenho o tamanho de Narutão, mas eu sou um Narutão, beleza? Ai, não, não acredito. Eu peguei a laje errada, galera. Ai, deixa eu trocar ela aqui, ó. Deixa eu tirar todas essas e pegar a laje certa. Ah, pronto. Aí, beleza. Ai, agora sim, agora sim tá certo. Imagina eu já faço com a laje errada. Ai, eles não iam ficar felizes, eles iam ficar. É muito bravo, né? Então, vamos ver. Se eu fazendo isso daqui, eles vão ficar bem felizes e vão me dar um Playstation 5. É! O que, Narutinho? Você tá fazendo isso só por causa de um Playstation 5? Ah, é só. Mas é claro que não, né? Eu quero algo muito mais legal, né? Eu quero um Playstation 5 e um monte de jogo pro Playstation 5. Ai, meu Deus. É a mesma coisa, Narutinho. Ah, não. Rinatinha, Rinatinha. Você não entende sobre jogos de Playstation. Sabe por quê? Porque você não gosta de jogar. Por isso que você não acha legal, né? Só porque você não gosta de jogar. Mas quem gosta de jogar, sabe que os jogos de Playstation são os melhores, galera. É... Também tem o de computador, né? Mas como meu pai ainda não me dá um computador, então... Eu já quero logo um Playstation. É... Quem não quer me dar um computador, eu quero logo um Playstation. Aqui, ó. Pronto. Eu não vou conseguir fechar tudo, né, galera? Porque, querendo ou não, eu... Eu também não... Não fui feito pra ser pedreiro aqui, não, né? Eu sou um... Um cara muito legal, muito gente boa. Mas não pedreiro ainda. Porque eu não sei fazer as coisas de pedreiro. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar aqui. Ó, pronto. Vou terminar essa parte. E vou fazer mais um pouquinho aqui. Eu vou... Calma aí. Aqui deu 4. Então eu vou... Colocar mais um pouco aqui também, ó. Se bem que eu até poderia terminar. Daria. Mas... Eu tô sem paciência pra isso hoje. É... Simplesmente isso, galera. Tô sem paciência pra isso hoje. O tanto de laje que eu peguei aqui... Daria pra terminar de boa. Mas... Eu tô sem paciência. Eu tô sem paciência. E quando eu fico sem paciência, é bom eu nem fazer. Porque senão... Hum... Aí eu fico bravo. Aí o sapo corre. Aí o sapo corre, galera. Porque quando o Narutinho fica bravo, o negócio fica louco. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer... Vamos completar essa parte aqui. E aí eu vejo se eu faço mais um pouco ou não. Votem aí nos comentários. Rápido, vai. Faz mais um pouco ou não faz? Faz ou não faz? Faz ou não faz? Comenta muito aí que eu vou fazer conforme vocês pedirem. Beleza? Eu vou terminar essa parte aqui, ó. Pra dar tempo de vocês votarem. Beleza? Faz ou não faz? Faz ou não faz? Faz ou não faz? Comenta aí, galerinha. Aqui, ó. Ó. Ave! Eu sou muito bom, cara. Eu sou muito bom. Sério mesmo. Ah. Eu erro muito pouco. Olha só. Só porque eu tô falando agora, eu tô errando um monte. Aí. Deixa eu pegar aqui também. E pegar aqui também os dois que eu errei. E colocar um aqui. Outro aqui. 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 Pronto. O que vocês acharam, galerinha de casa? Ó. Tá bom por enquanto. Olha só a diferença que já tá dando. Fala aí, Renatinha. É. Você é muito bom mesmo. É. É. Você é muito bom mesmo, galera. Olha só. Depois a gente vai ter que colocar a parte de iluminação aqui e tudo mais. Mas esse campo vai ficar muito legal. Esse mini campo aqui vai ficar o mais legal do mundo todo. Sabia, Renatinha? Ah. Tomara, né? Como assim? Tomara, né? Tomara, né? Ela tá achando que eu sou o quê? Um tomara, né? Um tomate? Você tá achando que eu sou um tomate, Renatinha? Não. Eu falei tomara. Tomara, né? É. Mas é a mesma coisa que tomate. Tomatiré. Tomatiré é Renaté. É. 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 Eu vou deixar passar essa. Mas é o seguinte. Vamos fazer o nosso... Vamos fazer o nosso kart. E também vamos fazer a nossa lanchinha. Eu acho que não tem pra fazer a lanchinha. Vamos fazer o nosso kart, então. Pra gente ir lá pra praia. Deixa eu catar o combustível aqui. Catar quatro rodas também. Aí. Quatro rodas. Um pouco de panel. E que cor será que a gente vai fazer, Renatinha? Eu acho que é melhor a gente fazer um vermelho, né? Aí. Um vermelho. Beleza. Vamos lá. Fazer o kart. Quero fazer o kart, gente. Aí. Obrigado. Obrigado a todos que me ajudaram a fazer o kart. Agora eu venho e coloco aqui atrás. E pronto. Pronto, Renatinha. Olha só que beleza. Aí. Deixa eu abastecer aqui agora. E pronto. Vamos viajar, Renatinha. Ô, Renatinha. A gente vai viajar agora. Ai, Narutinho. Você é muito louco, né? É. Eu sou muito louco mesmo. Uhul. Vambora, Renatinha. Uhul. O blê. Blê, blê, blê. Blê. Pega nó, Renatinha. Vê na bota. Ah, você esqueceu que eu também sou uma menina muito rápida, né? É. Você pode ser até rápida. Mas eu sou mais ainda com esse corte. Eu sou um velocista escarlate. Ai. Quase que eu fui lá pro mar. Mas tudo bem. Chegamos, Renatinha. Na prainha. Ué, você já chegou também? Uhul. Falei pra você que eu sou muito rápida. É. Eu pra perceber um pouquinho. Bom, Renatinha. Eu te trouxe aqui na praia. Pra falar... Pra fazer um pedido pra você. Ó. Em meio ao mar, sabe? Aqui, ó. Na frente do mar. Uma das coisas mais celestiais e importantes aqui da Terra, né? Do planeta Terra. Queria de frente pro bar te fazer o pedido, Renatinha. Você aceitaria... Não, não, não. Namorar, não. Não. Não é namorar, não. Nossa. Namorar, não. Por que namorar, não? É. Mas não é isso, não. É. Eu queria saber se você, Renatinha, aceitaria um beijinho meu. Porque... Falar pra você. É. Eu nunca beijei ninguém. E eu queria, pelo menos, dar meu primeiro beijinho, sabe? Meu primeiro beijinho eu queria dar pra não ficar nessa sofrência que eu tô, sabe? Entendeu? Hum. Tudo bem. Vai. Mas é um beijinho bem rápido, hein? Tá bom. Tá bom. Tá bom. E... Hum... Ai! Eu dei meu primeiro beijo. Eu dei meu primeiro beijo. E, Renatinha, peraí. Não vem atrás de mim, não. Porque agora eu vou fazer loucura. Eu dei meu primeiro beijo. Eu dei meu primeiro beijo. No meio dessa chuva, eu vou lá pro meio do mar. Eu vou lá pro meio do mar. Porque eu vou comemorar. Eu vou comemorar. Consegui, galerinha. Tá? Meu primeiro beijinho. Então, pessoal de casa, é isso que vocês acharam. O que vocês acharam? Comenta muito aí. Se você shippa ou não shippa o bebê Naruto com a bebê Rinatinha. Comenta muito aí, tá bom? Deixa muito like. Até o próximo vídeo. Falou e tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí